Vai, senta pro pai, você matou tarde demais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai, você matou tarde demais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai, você matou tarde demais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai, você matou tarde demais Tchururururu, tchurururu Acordou de manhã cedinho E aí, LN do Guarantiba Pega o meu tele, vem Ativou o modo, escutando as zaradas, gente Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã Avistei a delícia e ela me excita Mandou uma fotinha da seca pra eu ver Eu te mando papo, hoje é esculacho E aqui no CDB tu vai sentar pro pai Por ser matou, tá demais Vai sentar pro pai Por ser matou, tá demais Ai caralho Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Tá gostosinho Você tá O que, o que O que, o que Ah, vem ela Ah, vem ela Vá pro barilho do escadão Fode, 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 f Ai, ai, pode, pode Ai, caralho, eu gosto sim O que, o que? Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Tá em esquina de um, tá em esquina de um Tá em esquina de um, tá em esquina de um Tá em esquina de um, tá em esquina de um Tenta, senta, 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 piranha, senta, mulher Senta, 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 piranha, senta, mulher Senta, 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 relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinheta, pô, boda, pô, quando ela tá louca, ela fica adusada Vem cantando, é uma delícia Que cabelo não me fascina Sou de mulher, sabe? Vem cantando, é uma delícia Seu gostoso, essa do cabelo não me gustado Vem cantando, eu tomoyet, sempre homem Empurso, esse animal cypanda E aí ele, ele me garante Comwhatamento, hein Passa-a,oluta No geloço e salve Que pé de fogo Sta de graça Sta de graça Sta de graça Ela me xingou Filantragem Nessa botada catucada Nessa fogueta catucada violenta Nessa fogueta canota na 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 violenta Ô mulher, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ô mulher, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Toma pera com a pera com a violenta Pega sobe no cacete Toma pera com a pera com a violenta Toma pera com a pera com a violenta Pega sobe no cacete Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Filantragem Fica com a pera 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 com Ela queria baforar, na hora do sete Eu comprei lança pra ela, o pregador preto e seco Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Tá com uma brisa, tá batendo o ar Porra até na casa, você é do Lacunasa Balance, bafora, papai, mama, chava e bola Parola e transa, tem dúvida o medo de falar Ela levanta, sem risco, também pode ficar parecendo criança Tá com uma brisa, tá batona com ela Em cima da minha lágrima, 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 eu tô com ela Colocando tudo, faz o movimento Se não gosta de baixo, bota em cima, bafote O pregador tá com uma brisa, tá batona com ela Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por nervoso no abão dessa gostosa Vem vocês suas coleguinha, pra fazer uma putaria Pode vir com o bucetão Tá ronarrando nos cria, pode vir com o bucetão Tá ronarrando nos cria, pode vir com o bucetão Não tá vai tomando baravinha, vai tomando você tinha Só safada, essa cachorra, essa puta, na pirainha Vai tomando você tinha, tudo não pra você tinha O Renan tem um papo interessante, aí! Ah, vai, faz isso sentar no pau de bandido Ah, vai, faz isso sentar no pau de bandido Ah, vai, faz isso sentar no pau de bandido Sabe que eu sou criminoso Do bem, do pau, brigoso Ela quer apontar a minha grossa Sabe que o Renan tá forte De malote lá na preta, várias putas Toma essa pirocadão 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 Por dentro do teu bucidão Ai, já tá olhando ele É novo do Guaraciba Uai, tudo bom, né? Toma essa pirocadão Ele é batido Atenção mulheres que sou inteligente Toma essa pirocadão De sucessão Dezena ainda com seus olhos azuis Vai o chique Então vai E quando eu gravo e falo Esqueci essa parte, calma, velho E bota, bota, bota Essa é mais uma dos cri Olha a novinha, toguinha que foi pra tu Cata, pata, tu vem jogando Seja importada, nós tem também Joga pro chanelista, luz que pode bater também E o sul do que vem, quer que só o alapão Vem me riquei de longe De calma, eu sou de longe Eu tô vivendo com as poucas Se amarro na pera da carioca E se afoda a pera na metade Ela falou que meu flor é da hora Disse que a mãe dela é minha sogra Eu tô vivendo, eu tô vivendo, eu adoro Eu tô vivendo, eu tô vivendo Mas vem como a sua minha Ela vai jogar Parece o alieno de Guaratiba Ela não conhece não Só primo que ela conhece, os vilães É do Dória e da Coruja Pra esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aí, é injetão É injetão Puxa a tropa, faixa a roupa Pode na China Puxa a tropa, faixa a roupa Puxa a tropa, faixa a roupa